Deixem-me só mostrar para quem não sabe, ok? Porque eu acredito que haja malta que nunca ouviu falar desta merda. Mano, what the fuck? Tipo, imaginem, pronto, é assim. Eu estava a guiar na internet na boa quando descobri que houve um vídeo do Moist Critical que eu não tinha visto. Pá, e comecei a ver o vídeo e tipo, achei aquilo interessante, tipo, já era o que é que se passou aqui. Vi o vídeo e eu achei esta merda incrível, mano, tenho que falar sobre isto. Epá, e eis que pensei, bom, vou falar sobre isto em stream. Tipo, assim que abrir a stream da tarde, em vez de irmos logo jogar e merdas, vou abrir a stream com isto. Portanto, é assim, long story short. Há uma cena que foi feita em 2018, que é o Rush E, ok? Epá, que é uma cena em piano, tipo um meme, criou-se um meme na internet, que é esta cena, que é um tema que foi feito em piano, que é impossível de tocar, ok? O meme é isto de ser impossível de tocar e ter a cena do I, ok? Que é um meme já, tipo, muito antigo, pronto. O que é que acontece? O Rush E, basicamente, é este tema, é este tema, tipo, de piano, que eu vos vou passar agora, ok? Que é para vocês perceberem porque é que é impossível de tocar em piano. Pronto. Isto é o original, ok? É aquele meme do Markiplier, olha lá como é que ele se diz, Markiplier, não sei muito bem. Pronto, há boi documentários e não sei o quê. Obrigado, Vasco, obrigado pelo sub, antes disto de começar. Obrigado, Vasco. Thank you, dude. E esta cena já é antiga, ok? Isto já é antigo. Vasco. Obrigado, mano, és lindo, mano. Obrigado. Está nas colunas? Ok. Pronto, também não fazia muita falta estar no coisa ainda. Ainda bem que nos lembramos que estava nas colunas. Pronto. Obrigado, Vasco. Obrigado, mano. Obrigado pelo sub, mano. És lindo, meu. Thank you, dude. Bom, tema é este. Vou-vos passar a ouvir. São 2 minutos e 57. Vamos parar aqui. Extremamente difícil de tocar, ok? Isto é um meme, ok? Foi este gajo que criou. Isto foi feito em PC, não é? Tá, exato. Como é lógico, isto é impossível, não é? Calma, isto é de 2018, ok? Não há nenhum chines que vá tocar esta merda. Dá? Ok, então espera. Isto ainda não acabou. Quem é que toca esta merda? Ninguém. Um script. Claro. Pronto. Isto é um meme, ok? Pronto. Ok? Pronto. Isto é a cena do Rush-E, ok? Pronto. Este é o original. Pronto. Entretanto, houve um gajo que tentou tocar o Rush-E. Porque é o normal, não é? Tipo, as pessoas na internet depois tentam fazer as merdas, não é? Pronto. Então o que é que acontece? Houve um gajo que tentou tocar isto. Que é o... Pro Listening Piano and Gaming, ok? É um canal de YouTube, tentou. Isto da merda tem... Quantos views? Um milhão. Ok? Um milhão de views. 80 mil likes, 1.200 dislikes. Bora. Ele tentou. Ele tentou tocar. Ele tentou tocar. É um sininho. Como já era de esforçar. Mediama de vez. A saber tocar até eu. Exato. Pou mais alto. Pronto. Tem uns enganos, umas falhas aqui e ali, mas pá. Overall, tipo, grande performance, meu. Né? Tipo, what the fuck? Tipo, engana-se umas vezes. Umas falhas de key. Mas fixe. Ainda vai mais rápido, acho que é. Pronto. Nota-se está um bocado atabalhoado, não é? Porque isto é extremamente difícil de fazer. Pronto. Pronto. Complicado, certo? Vocês acham? Não. 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 Exato. É um bocado isso, Fernando. É um bocado isso, tens razão. Agora a questão é a seguinte. Pronto. Este gajo tentou. Foi uma bela tentativa. Tipo, a pessoal ficou maluca. E tal. E meu Deus, what the fuck? Só que entretanto, isto começou uma guerra. E o Mime S foi a guerra que isto começou. Basicamente, houve um gajo que se chama Just a Guy Who Likes Hentai que fez um comentário a dizer How can you dislike this? I don't see anyone else actually playing it. Pronto. E entretanto, o que é que aconteceu? Houve um gajo chamado Fanshan que comentou este comentário a dizer Probably because it was mediocre. No offense. Portanto, este Fanshan fez exatamente... Este Fanshan fez o típico comentário de um gajo do YouTube. Como é que é, Mike? Estamos a ver uma cena que é o Rush E. É a saga do Rush E. Ok? Pronto. É uma música de piano impossível de tocar. Basicamente. E este gajo o Fanshan tipo, começou uma guerra. O gajo veio aqui fazer exatamente aquilo que toda a gente o que a malta costuma fazer nos comentários do YouTube. Que é tipo um gajo um zé qualquer que vai dizer numa obra de arte que aquilo é medíocre. Que ele conseguia fazer melhor. E então, claramente o outro gajo virou e disse Pronto, o gajo disse Oh boy! You will embarrass yourself. I'll show you what a good performance of this piece sounds like. Disse o gajo nos comentários e toda a gente já Está bem criança de 10 anos tipo, faz lá a tua performance não sei o que tipo, estás a inventar claro que não vais fazer nada, né? Toda a gente a dizer Then do it Stop talking and do it You guys Maybe you can pay me then I'll be motivated You guys So being known as a jealous contrarian liar until you post your own rendition isn't a good enough motivation for you Sorry but that's all you're gonna get Alemão You guys Aha! Sure, why not? Fun summer project Maybe I'll get more views LOL Portanto, o gajo foi um bocado arrogante tipo, do género Bro, paga-me e eu faço isto tipo, ok estás-me a picar é um projeto interessante de verão tipo, deixa-me ver o que é que eu vou fazer talvez consiga mais views pá, isto é a típica conversa de um gajo dos comentários, né? Ninguém estava à espera é que nesta história o vilão ganha e este é o este é a piece do Fanshan o gajo dos comentários desta merda O vídeo chama-se Guy thinks I can't play R's, E and calls me a lion Isto é lindo Man. Isto tem a parte fixe. Isto tem a parte fixe. Já está bom. É nosso. Normal. É nosso. 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 Fun Summer Project. True villainous arc right there. O pessoal diz que o Function é tipo o vilão desta história basicamente. Porque o gajo foi lá a gozar com o outro e acabou por ser melhor que o outro. O gajo. Function. Spits in the face of death. Death. Understandable. O gajo tipo. To me. Let's see you do better. Argument card has always had an extremely small chance of massively backfiring on the user. And embarrassing them for years to come. And embarrassing them for years to come. This video is proof that this is extremely small chance has indeed occurred at least once in history so far. E é verdade man. Man. Jesus Christ man. Este gajo. What the fuck man. Pronto. E entretanto. O que é que é de veio desta merda toda? Malta. A tocar o rashi. Este por acaso foi feito antes do do Function. Mas tipo. Man. Malta a tocar o rashi. Noutros instrumentos. Ok. Que é incrível. Gostaste ainda bem. Tem um pianinho original. Tem um pianinho original. wall�ります. Tem um pianinho original. Tem um pianinho original. Tem um tout Ball sject. Tem um plan em caffeine. Tem um numrils친 SAP photo. Achei diz em oh 그렇죠. Mens free de de vídeos. Tem umsласт. Tem um dramatically hamas. Aições. Tem. 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 É um bocado mais, é mais fácil. Eu acho que sim. Só que é incrível, mano. Na mesma porra. Em cordas é mais fácil que em piano. Mas foda-se. Isto é incrível. Isto é espetacular. Isto é fodido em cima, não é mesmo, mano? Não sei, mas não faço ideia. O piano é um instrumento de cordas? Mano, o piano é um instrumento de teclas, como assim? What? Como assim de cordas? Então sou muito ignorante, mano. Não é. É de cordas? Como assim de cordas? Em que aspecto? Pronto, isto já não tem nada a ver. É de cordas por dentro. Ah, sim, tem cordas por dentro. Mas não é teclas. Não é considerado teclas. Tem cenas atrás que batem nas cordas. Ahhhh. Ahhhh. Que interessante. Ora, não sabia. Já aprendi uma coisa convosco hoje, chato. Ainda bem. Fixo. Bem. Entretanto. Sim, é teclas. Não é teclas. Teclas, foda-se. Bom, não interessa. Whatever. Cordas, obrigado, malta. Ahhhh. Entretanto. Depois disso. Depois disso. A final version. Electric Guitar. É o Logan Paul. Da Wish. Ou então é o Logan Paul. Ou o Logan Paul é que é este gajo da Wish. Deixar, vizinho, leva su! Eu chequei! Se inscreva no canal. Eu sei que ficou de guitarra, é normal. Aliás, nem sei se aquilo não era um baixo. Não, não é uma guitarra. É para este som, tem um som diferente. Não, não é uma guitarra, não é uma guitarra, não é uma guitarra. Não, não é uma guitarra. Não, não é uma guitarra. Não, não é uma guitarra. Lindo, místico, espetacular, incrível. E pronto, e é isto. Esta é, para mim, a saga do Rashi. Foi isto que eu estive a ver de manhã. Foi esta cena, man. E achei tão espetacular que não tinha como não partilhar convosco. Portanto, pá, olha, fiquem com a original outra vez. Enquanto eu vou atender a Sara, que ela me ligou e eu não consegui atender. Deem-me um segundo. Até já. Tchau. 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 Tchau.